Olá, meu nome é André Santanque. Nesse vídeo a gente vai começar uma jornada passo a passo para a transformação de um código no formato de um componente de software. Esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que eu estou ministrando. É uma disciplina, desculpa, que eu estou ministrando um curso de engenharia de software da Unicamp e é uma série de vídeos. Eu recomendo que você veja os vídeos anteriores, principalmente porque aqui eu vou mencionar um código que eu construí usando um assistente inteligente e vou transformar ele num componente. Então, relembrando o contexto em que a gente está. A gente está trabalhando dentro do contexto de análise de dados e a gente quer saber o consumo de produtos de acordo com o perfil demográfico. E a gente vai trabalhar com uma rotina muito simples que a gente fez para mostrar um gráfico de dispersão que calcula a correlação entre a idade e o consumo de batatas fritas. Então, eu tenho um código que está publicado no GitHub, que eu mostrei vídeos atrás e que foi executado no Jupyter. E esse código, eu pedi ajuda para dois assistentes virtuais, um foi o Cloud AI e o outro foi o Copilot. E ele, a versão do Copilot, ela inclusive é dividida em duas partes, né? Eu vou dizer aqui duas células, porque eu pedi assim, eu poderia ter pedido assim para o Cloud também, certo? Então, deixa eu adiantar um negócio que eu... O código que eu vou mostrar para vocês está nesse projeto Component to Learn, mais especificamente em uma pasta chamada Notebooks Componentization. Então, deixa eu trazê-lo aqui para vocês. Então, se você entrar no Component to Learn, tem aqui a pasta Notebooks, está vendo? E entrando na pasta Notebooks, você entra em Componentization. E aqui estão os exemplos que a gente vai estudar nesse e nos próximos vídeos, que é um estudo passo a passo de como construir componentes de software, né? As etapas para sair de um código que não é componentizado para um código que é componentizado. Está tudo aqui. Está vendo? Então, se você pegar aqui, nesse Notebook aqui, Copilot, você vai ver a versão que eu produzi com o Copilot. Na verdade, eu também deveria colocar aqui, eu vou colocar a versão que eu fiz com o Cloud. A diferença é que a versão do Cloud, ele é tudo numa célula só. E a versão do Copilot, na hora que eu pedi, eu fui pedindo pedaço por pedaço. Então, ele roda aqui, está vendo? Essa versão está igual ao original, mas para facilitar esse arquivo aqui especificamente, eu coloquei nessa mesma pasta, para não ficar fazendo esse caminho todo, certo? A gente vai dar uma aprofundada nesse código aqui daqui a pouco. Antes, eu quero explicar como é que, onde é que a gente vai chegar, certo? Então, a gente desenvolveu esse código, legal. E qual é a nossa meta? A nossa meta é chegar no modelo de componentes, como esse do Orange, certo? Claro, o Orange é uma espécie de metáfora, eu não vou fazer exatamente um componente que vai rodar no Orange. Mas o que eu vou tentar fazer com vocês é uma progressão do nosso código, que hoje ele está simplesmente um código que você teve que detalhar cada comando para chegar no resultado, e tentar chegar nesse formato, que é como se eu tivesse esses componentes, eu plugasse os componentes e as coisas magicamente funcionassem. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês. E por que eu quero fazer esse processo? Porque esse processo vai permitir uma visão, uma reflexão da mecânica de funcionamento dos componentes, certo? Então, a gente vai pegar o modelo do Júpiter, que foi código livre, simplesmente código, e vai para o do Orange. É isso que a gente vai fazer. A gente não vai matar tudo nesse vídeo, a gente, na verdade, vai fazer três passos, ou quatro passos, para chegar no modelo final. Primeiro passo. O primeiro passo que muita gente pensa é o seguinte. Bom, tem uma parte do código, então, antes de mostrar o primeiro passo, deixa eu dar uma revisitada com vocês no código, como é que ele funciona por dentro. A primeira célula, bom, isso aqui é Python. Aí alguém pode dizer, mas eu não sei Python. Não tem problema, assim, você vai trabalhar isso pensando em linhas gerais, certo? Em linhas gerais. Sem precisar saber os detalhes, tá? Aqui eu importo uma biblioteca chamada Pandas. E essa primeira célula lê uma tabela e mostra ela aqui embaixo, tá vendo? Então, esse read aqui faz a leitura da tabela e esse print de fhead vai mostrar os primeiros registros dessa tabela, tá? Então, essa primeira célula é dedicada ao quê? A leitura da tabela. Na verdade, esse print aí era só para mostrar um resultado parcial, mas a meta dela é ler a tabela para entregar para essa segunda célula aqui. O que essa segunda célula faz? Ela vai pegar a tabela, que é esse df aqui, né? Que você vê aqui em cima, ó. Está nessa variável df aqui, ó. Está vendo? Ela vai pegar a tabela e vai chamar uma segunda função chamada Scatter, que é o ScatterPlot. Ele vem dessa biblioteca que ele importou aqui, ó. É chamada MatPlotLib, né? Então, ele vai chamar esse Scatter. Ele vai dizer que primeiro ele quer pegar o campo Age da tabela. é porque esse Scatter recebe como parâmetro. O primeiro parâmetro é quem é o X, né? O segundo parâmetro é quem é o Y, que é o Intake. Essa aqui é uma coluna que ele vai usar para cores, né? Para colorir. E a última ele vai usar para fazer a coloração no estilo Viridis, que é o mapa de cores, que a gente chama, certo? Aí, depois, ele vai dizer, né? Que esse aqui são os labels de cada uma das colunas. Esse aqui é o título. E, finalmente, ele vai dar um show. E aí, o show vai mostrar, né? E ele vai mostrar esse diagrama aqui para vocês, certo? Bom, então, esse é o código, tá? Você pode entender ele quase como um pseudo-código. Você não precisa entender os detalhes. Não é a intenção desse curso que vocês saibam programar em Python. E é por isso também que eu estou incentivando vocês a usarem os assistentes inteligentes, né? Porque eu quero que vocês visualizem isso só no nível mais alto de abstração, tá? O que eu quero fazer? Eu estou indo na direção daquela ideia de componente. Então, essa aula aqui é uma reflexão. Que passos eu precisaria tomar? Que coisas eu precisaria fazer para chegar naquele formato, certo? Então, eu vou tentar um primeiro passo, que é o seguinte. Eu vou transformar cada pedaço do código numa função. Então, a primeira parte, que é a parte que é responsável por ler a tabela, vai ser uma função, que eu vou chamar de table. Eu vou entregar para ela o que eu preciso, que é o caminho da tabela. E ela vai ler a tabela. A segunda função eu vou chamar de scatterplot. Eu vou entregar para ela os dados da tabela que eu li. O nome do campo X, o nome do campo Y e o título. E ele vai desenhar o scatterplot. Então, a ideia é que se eu estivesse pensando nessas caixinhas que eu vou chamar de componentes, tá? Eu tenho uma caixinha, né? E a gente começa pensando na ideia de um pacote, alguma coisa delimitada, né? Que é a minha caixinha, que é o table. Uma outra caixinha, que é o scatterplot, né? E aí eu vou ler os dados dessa primeira caixa e entregar para essa segunda, para ela plotar na tela. Tá, aqui é onde está o código. E eu quero chamar a atenção. E eu realmente não tenho intenção que vocês aprendam profundamente o Python. Por isso, eu inclusive coloquei aqui esse link, conversas com o Cloud. Com o Cloud, né? Que se vocês entrarem aqui no Jupyter, vocês vão ver que está aqui, ó. Se vocês entrarem em Componentization, tem aqui o Cloud, tá vendo? E aí, o que que eu fiz aqui? E aí eu copiei a conversa aqui para vocês verem. Eu peguei aquele código, tá? Que eu mostrei para vocês. Tirei comentários e tal, para ficar mais curto, certo? E falei para o Cloud, expliquei para o Cloud o que eu queria fazer, tá? É legal que esse texto acaba sendo a explicação da minha intenção, né? Que vocês também poderiam entender. Eu pedi para ele criar as duas funções. Eu expliquei como eu queria, como é que eu quero as duas funções, certo? E aí, pronto. O que que o Cloud fez? O Cloud me entregou as funções, que são as funções que eu vou usar aqui com vocês. É claro que eu fiz só uma limpeza, tirei umas simplificações leves. Mas, em geral, essa que o Cloud me entregou, ela já roda, certo? E agora, o que eu vou fazer é entender com vocês como é que funciona essas funções aqui, certo? Então, eu vou abrir aqui. Lá está dizendo já que a gente vai pegar o Step 1. Então, eu estou aqui no Notebook, tá? E vou pegar aqui. Eu vou pegar o Notebook, que é o Step 1. O Step 1 já é o Notebook com essa modificação. Você consegue aí na sua máquina. Se você quiser rodar esse Notebook, você pode, aqui no Component to Learn, na página principal, tem o link para o Jupyter. Eu falo sobre isso no Binder, né? Sobre o Binder, eu falo isso no vídeo anterior. Você pode entrar aqui. O que eu fiz aqui? Eu fui fazendo um paralelo entre o modelo, o que eu estou pensando do ponto de vista de modelo, e para isso eu usei o PlantML, e o que eu estou escrevendo no código, certo? Vocês estão vendo aqui que eu estou importando o PlantML para ir mostrando passo a passo o que eu estou imaginando aqui. Então, a primeira caixinha, vamos chamar assim, ou a primeira, vai ser uma função table. Por enquanto, eu estou desenhando como uma caixinha, e isso não é ainda um componente, tá, gente? Ele poderia ser pensado como um componente com uma liberdade poética enorme, num nível de abstração bem grande, assim, porque ele é um bloco de código. Então, você pode imaginar esse bloco de código como sendo um componente, mas ele ainda não tem todas as características de um componente reusável, da forma que a gente está pensando. Mas ele já é alguma forma. Então, o código, eu simplifiquei aquilo que o Claude fez, e ficou basicamente o seguinte. Essa é uma forma de definir função no Python, ele recebe um file paths, e leu o arquivo e retorna essa tabela que ele leu. É só isso, a função. Então, eu já começo a pensar essa função como sendo uma caixa, alguma coisa que eu posso reusar, um blocozinho ali, que eu só faço uma chamada nela e reuso. O segundo bloco é o Scatterplot, que eu estou vendo como se fosse uma outra caixinha. O que eu faço no Scatterplot? Scatterplot, eu recebo, aqui eu estou definindo a função, eu recebo os dados, os campos e o título, e eu chamo aquela função para desenhar o Scatterplot. Um detalhe aqui, é que para simplificar a função, eu uso o XField e o YField, o X, YField, tanto para selecionar o campo da tabela, quanto para construir a legenda aqui. Para se não ficar muito parâmetro. E aqui é o título. Então, basicamente, o que eu fiz, você vê que eu recebo os dados, o X, o Y, o título. Basicamente, o que eu fiz foi redesenhar, refazer aquela... Eu não, né? Quem fez isso foi o Cláudio, mas foi reorganizar aquilo ali para receber campos aqui e colocar esses campos aqui na figura. Na verdade, eu estou vendo que ele até, agora só que eu reparei, ele deu uma incrementada aqui. Ele criou esse figure. e disse que o scatter é... Enfim, eu acho que isso aqui é para definir o tamanho. Ele deu uma incrementada e aí depois fez esse color bar. Talvez desse para ficar até mais simples do que isso. Eu gostaria até que fosse mais simples. Mas, basicamente, são incrementos que ele fez, mas, basicamente, essa é a função que vai receber os dados, o X, o label do X, o label do Y, o título e vai botar. Feito isso, eu posso ligar as duas caixinhas. Mas, são duas funções. Elas não se plugam uma com a outra. O que eu fiz para ligar as duas funções? Eu, basicamente, chamei a primeira função, que é a table, passei o nome da tabela que eu quero ler e guardei o resultado dela nessa variável DF que eu estou representando aqui. Está certo? Daí, eu peguei o resultado de DF e passei para o scatterplot. E, aqui, eu passei o nome da coluna X, o nome da coluna Y e o título. E, aí, ele morre. Bom, qual foi o meu ganho aqui? Certo? Então, vamos fazer uma reflexão do que eu fiz aqui. Quando você lê esse código, se você não precisa ter acesso a como eu implementei a função, quando você lê esse código, você consegue interpretar isso de uma forma muito mais simples. Concorda? A gente já está conseguindo abstrair melhor como se fossem caixas. tem uma caixa que é responsável pelo table, tem uma caixa que é responsável pelo scatterplot. Então, isso eu desenhei assim com um pontilhado porque é como se eu estivesse sendo eu estou me aproximando do que eu quero. Isso é quase uma ideia de componente. Ainda não é um componente. Eu acho que eu fiz um abuso aqui deixando a palavra component aqui em cima. Deixa eu corrigir esse abuso para vocês não acharem que eu já fiz um componente aqui. Mas isso é um pré-componente, vamos dizer assim, uma primeira ideia. E por que isso é um pré-componente? Porque eu já tenho uma certa ideia de eu conseguir guardar, encapsular todo o meu código dentro dessa função aqui, esse outro código aqui. Então, eu dividi os blocos em funcionalidades. Eu consegui usar no nível de abstração mais alto e só ligar esses dois blocos. mas eu ainda tenho algumas limitações. Será que você consegue pensar quais são? Se você quiser, você dá uma pausa no vídeo e se pergunta quais são as limitações dessa solução. Deu a pausa? Pensou? Então, a primeira limitação é que quando eu uso funções, na verdade, e esse é um cenário interessante para a gente discutir, é que a interface, a função, ela é só um serviço que eu chamo naquele momento. Na verdade, quando eu penso no componente, muitas vezes eu estou pensando num cara que pode ter vários serviços de várias funcionalidades disponíveis e não só uma. Então, a função, ela é um tipo de módulo, mas é o tipo de módulo mais rudimentar, porque ela não tem um leque de funções. Aqui eu peguei um exemplo bem simples, mas geralmente quando eu vou fazer os meus módulos, os meus componentes, eu quero ter um conjunto de coisas que aquele componente faz. E aí é difícil colocar isso tudo dentro de uma função só. Certo? Então, eu tenho esse problema, tanto com o table quanto com o scatterplot. Talvez nesse problema você não veja essa limitação, mas muitas vezes quando a gente fala de componente, você pode ter a ideia de uma instância associada. Você quer que o mesmo cara apareça em diferentes partes, por exemplo, do workflow, e aí vão ser instâncias diferentes do mesmo componente. E a função, você não tem essa ideia, porque a função não guarda um estado. Você chama, faz negócio e retorna. A ideia de guardar um estado ou de instância, há controvérsias entre os defensores de componente, alguns concordam, outros não. Aqui no nosso curso a gente vai considerar que sim, que eles têm estado. Então, as funções elas têm essa limitação. A outra coisa que é ruim é que a gente está, a comunicação entre os dois ainda precisa que a gente saiba como fazer. Eu tive que usar uma variável para fazer esse trânsito. Então, ela não é escondida, ela não é implícita. Eu preciso saber como fazer essa comunicação entre as duas coisas, o que não é o ideal se eu estivesse falando de componentes. Note, uma das coisas que eu acho que é fundamental é você entender que não necessariamente, e a gente vai discutir isso bastante no curso, você vai precisar usar todas as características de um componente. eu quero só que você vá ficando ciente das possibilidades e aí a gente vai discutir em que cenário cada um dos níveis de abstração você vai usar. Essa aula tem uma tarefa, basicamente, o que eu vou pedir para vocês fazerem é pegar esse código do scatterplot que está nesse programa aqui, que foi esse que eu acabei de mostrar aqui no vídeo, e eu vou pedir para você trocar o gráfico a função de gráfico você vai trocar a função por outra a sua escolha você escolhe uma função que você queira uma visualização que você queira e troca você pode deve usar o Cloud ou o Copilot para ajudar isso em você eu não quero que você precise aprender as entranhas de código de código Python eu não quero que você se preocupe muito com a visualização se ela ficou muito boa basta que funcione certo? porque o exercício aqui é que você mostre que é só exercitar um pouco essa parte de olhar a função e tal mas você não precisa você não vai precisar ser um programador em Python e eu quero que você pense isso só em alto nível é só um exercício para você praticar tá certo? muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo